Rui Costa... Vai arrematar Rui Costa... É GOLO! Rui Costa... Rui Costa... Rui Costa... Rui Costa... Pois é que vocês estão indo a fazer Que o rei Morin, a busca de gemeinsam Nunca 살았a a música A inventada Que o rei Morin, a busca de memória E que o rei Morin, a busca de memória E que o rei Morin, a busca de memória É uma pessoa que não vai dar Vai rematar Rui Costa E a gola Rui Costa 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 Rui Costa